Pai do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, estamos iniciando mais um programa EBD na Web, com subsídio para a classe de jovens, hoje com a lição de número 4, o uso virtuoso dos bens materiais. Essa lição que vai ser ministrada no domingo 28 de abril. Texto do dia, primeira carta de Paulo Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. A síntese, nosso dinheiro e nossos bens materiais devem ser adquiridos mediante o nosso trabalho honesto. E os objetivos, refletir a respeito da importância do crente ter o seu trabalho e o seu próprio sustento e há advertido o perigo de se colocar a confiança na incerteza dos bens materiais e não em Deus. A leitura bíblica está em dois textos. Segunda carta a Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 ao 13. E primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículos 17 ao 19. Vamos ler primeiro o texto de Timóteo e depois vamos ao de Tessalonicenses. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesorem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Tessalonicenses. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém limitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos a autoridade, mas para vos darem nós mesmos exemplo para nos imitar-des. Porque, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando com sossego, como o seu próprio pão, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. É importante olharmos para o contexto desse texto e ele vai trazer algumas informações interessantes para o desenvolvimento da sua aula. A igreja em Tessalônica estava em uma cidade muito bem localizada. Você está vendo aí no vídeo uma figura com o mapa da Grécia, e aí, bem ao norte, é a cidade de Tessalônica, que está voltada para o mar Egeu. Essa cidade tinha um importante porto que permitia comunicação com várias outras regiões da Ásia e da Europa, através do mar Mediterrâneo, como vocês podem observar bem. Então, era um canal de escoamento de mercadorias, de compra e venda de mercadorias, muito facilitada. Então, lá em Tessalônica, como era uma região mercantil, com certeza não faltaria trabalho. Se quisesse trabalhar, ia para a Tessalônica, que arrumava lá algum emprego. Porém, tem uma coisa bastante interessante aí. O mundo grego, o mundo helenista, via o trabalho braçal como algo desonrado, desonroso. Isso era apenas para escravo. Dois terços da população ali era escrava. Um terço da população era a elite que não trabalhava. Para eles, o trabalho que eles deveriam fazer, da elite, da classe alta, eram artes, plásticas, pintura, música. Esses trabalhos de retórica, filosófico, que eram trabalhos mais intelectuais, que eles valorizavam. O trabalho braçal ficava para o escravo. Biblicamente, na ótica de uma cultura judaica, isso já vai para outro lado, pois o judeu via o trabalho como algo honroso, responsável, que estava de acordo com a vontade de Deus, pois Deus criou o trabalho, Deus permite que o homem trabalhe e permite ainda que ele usufrua do seu salário. Então, observe como Paulo vai trabalhar nessa visão de mundo da igreja em Tessalônica, que obviamente era bombardeada também com a cultura grega, a cultura helenista. O que estava acontecendo ali? Um problema de abandono do trabalho. Mas por qual motivo? De forma errônea, equivocada, os irmãos tessalonicenses interpretaram que Jesus ia voltar rapidamente durante o dia daquela igreja, os dias que eles estavam vivendo. Poucas décadas após, a ressurreição e ascensão do Senhor Jesus ao céu, ao trono de Deus, o Senhor Jesus lançou a promessa que voltaria, não disse o tempo. Mas para o apóstolo Paulo estava claro que havia ainda coisas para acontecer dentro da palavra de Deus para que Jesus pudesse voltar. Mas a igreja acreditava que Jesus voltando já naquele momento que eles estavam vivendo, eles não deveriam trabalhar. Para que trabalhar se o Senhor Jesus vai voltar e prometeu tantas bênçãos para nós na eternidade. Então é perca de tempo, está trabalhando, está juntando dinheiro aqui, vamos viver à custa dos outros. Isso deu um grande problema dentro da igreja. É por isso que essa lição vai trazer esse texto e vai trazer um comentário muito bom que tem uma aplicação, obviamente, para os nossos dias. Primeiro a Tessalonicenses, você lê aí, depois vale até a pena você ler, professor, toda a epístola antes da aula, pois ela é curta, são apenas cinco capítulos e permite ao professor entender um pouco o contexto do que estava acontecendo ali. O versículo 2, Paulo diz, aliás, versículo 1, mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabéis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. O apóstolo Paulo aqui está relembrando que o Senhor Jesus não vai voltar num dia que ninguém sabe. Há, após o momento que o Tessalonicenses dizia, não vou trabalhar porque ele está voltando, era como que estivesse temporalizando a volta do Senhor Jesus. A gente não sabe quando ele vai voltar. Então, não podemos assumir esta prática de abandonar o trabalho utilizando como motivo o retorno do Senhor Jesus, o dia do Senhor. Então, é baseado nisso que o apóstolo Paulo vai trazer a sua exortação para aquela igreja, porque alguns irmãos estavam vivendo de forma desordenada. Como assim desordenada? Eles estavam vivendo às custas de outros, não queriam trabalhar, se tornaram fardo, pesado para algumas famílias, para alguns irmãos da congregação. Isso trouxe problema, porque se de repente ninguém quer trabalhar, quem é que vai custear a conta? Alguém tem que trabalhar, não é verdade? E o apóstolo Paulo, melhor do que ninguém no próprio texto, como ele vai trazer da leitura bíblica, era exemplo de trabalhador. O apóstolo Paulo era um missionário, nós sabemos muito bem disso, e ele tinha plena convicção, baseado no trabalho que ele exercia na igreja, no reino de Deus. Ele era digno de receber salário da igreja, prebendas, de ser sustentado pelos irmãos. Mas abriu mão disso, não seria errado, mas ele abriu mão para dar exemplo à igreja, não querendo ser pesado a ela, o apóstolo Paulo tinha a sua profissão, o seu ofício, fabricava tendas. Naquele tempo era uma profissão honrada e uma profissão útil para a cultura daquele tempo do apóstolo, contemporâneo a ele. Ele tinha o tempo de fazer a obra e tinha o tempo de fazer o seu trabalho secular a fim de ganhar o seu sustento. Se nós observarmos alguns textos bíblicos, como por exemplo a carta aos Gálatas, o capítulo 6 e o versículo 6, entendemos que o apóstolo era bem consciente do direito que ele tinha de um obreiro receber da igreja. E o que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Olhe só, também em primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículos 17 e 18 nós temos assim, os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicar da honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Então o apóstolo Paulo entendia que quem trabalha na igreja deve receber sim o salário, não há nenhuma desonra nisso. porém ele abriu mão e ele está usando o seu exemplo para os irmãos de Tessalonicense dizendo, se eu trabalho, vocês também devem trabalhar. Olhe aí, por exemplo, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 1, todos os servos que estão debaixo do jugo, estimem a seus senhores por dignos de toda honra para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Tito, capítulo 2 e o versículo 9, exorta os servos a que se sujeite a seu Senhor e em tudo agradem, não contradizendo. São alguns textos que nós vamos observar o apóstolo Paulo falando, defendendo o trabalho, irmãos. Carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23, e tudo quanto fizerdes, faze de todo o coração como ao Senhor e não a homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor serviço. Então, uma coisa servia a Deus, outra coisa servia a homens, a recompensa divina é a recompensa divina e o salário do trabalho é o salário do trabalho. Então, ele trabalhou essa ideia na visão da igreja para demonstrar que era digno trabalhar e era digno viver o lucro, o salário, a recompensa do seu trabalho, como ele bem diz aí nos versículos que nós lemos no versículo 12, por exemplo, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. O trabalhador é digno do seu salário. Você trabalha o mês todo, recebe o seu salário, tira o seu dízimo, a sua oferta, contribui com a obra do Senhor, paga as suas contas e aquilo que lhe rende de lucro é seu para você usufruir da melhor forma de acordo com uma vida de comunhão com Deus e nisso também o nome do Senhor é glorificado. Veja que o apóstolo vai ser duro na sua palavra, vai ser incisivo quando ele vai usar o verbo mando-vos. Ele vai dizer vos mandamos isto, mandamos-vos, porém, irmãos, vos mando. Mando o quê? Que trabalhe e se não trabalhar não coma. Ninguém vai comer de graça aqui, digamos assim, nos dias de hoje. Esse mando-vos no original grego era o mesmo texto usado para a ordem militar de execução obrigatória, que se não fosse realizada, estava passiva sob pena de traição. Então, ele vai ser bastante exortativo no tom e dizer vocês vão trabalhar, pois isto é a vontade do Senhor. Nós vamos ver hoje dois casos extremos da nossa cultura. Pessoas que não querem trabalhar para viver à custa de alguém e pessoas também que trabalham de forma desordenada, exacerbada para juntar riquezas. Isso acontece muito em famílias ricas, geralmente, filhos que têm pais com um patrimônio elevado, robusto, estável, e dizem, ah, para que estudar, trabalhar? Tudo vai ser meu. Mas do estudo, do trabalho, vem a experiência, vem a maturidade, vem o equilíbrio. conhecemos várias histórias de famílias que tinham um império e que quando os pais envelheceram ou faleceram e passaram para os filhos, aquele império que foi construído em décadas veio à ruína em poucos meses, porque os filhos não souberam administrar. Achavam que o dinheiro ia continuar crescendo sem trabalho. Há outros casos de famílias em que os pais trabalham desesperadamente para enriquecer, montar um futuro para os seus filhos, e eles até obtêm riquezas, mas depois descobrem que perderam a família, porque é tanta atenção dedicada ao trabalho, ao enriquecimento, ao lucro, que esquecem do dia a dia, do estar perto, da comunhão. Junta o dinheiro e perde os relacionamentos. Não é vontade de Deus isso. Outros que vão para o enriquecimento ilícito, obtêm o seu lucro, do seu trabalho no dia a dia, mas não querem só aquilo e às vezes buscam alternativas para ganhar mais dinheiro de forma indevida, atraindo para si a maldição do Senhor. Então não é vontade de Deus que nós vivamos uma vida desordenada, como disse o apóstolo Paulo, sem trabalho, sem responsabilidade, vivendo às custas dos outros, nem é vontade de Deus que vivamos uma vida de trabalho excessivo, escravizando-nos a nós mesmos numa visão puramente financeira. É vontade de Deus que vivamos uma vida justa, equilibrada, trabalhando, descansando nas horas devidas e vivendo o fruto do nosso trabalho. A palavra de Deus é completa e nos traz todas essas orientações. E lembrando a responsabilidade sobre o rico, pois numa ótica de Cristo, do Evangelho, o rico tem sobre si a responsabilidade não só de juntar dinheiro, mas de compartilhar aquilo que ele tem. Sobre a ótica de Jesus, ser rico é ter uma oportunidade de compartilhar com os menos favorecidos. É isso que o Senhor nos orienta na sua palavra. Então você, querido professor, querida professora, trazendo essas informações básicas, com certeza trará uma boa orientação para os seus alunos ao longo de toda a aula. A lição está muito bem comentada, as leituras bíblicas estão devidamente citadas e não deixe passar nada desapercebido, pois com certeza tudo isso será útil para a edificação da sua classe. Peça a Deus orientação que Ele continue revelando a sua palavra e com certeza você, através da sua vida, edificará muitas outras vidas. Com a graça de Deus, então, estamos finalizando o nosso programa EBD na Web, referente à lição de número 4, o uso virtuoso dos bens materiais. Deus pode nos abençoar e até nos tornarmos ricos, mas esses bens, essas posses, devem ser compartilhadas com o nosso próximo e também para e com o avanço do reino de Deus. cuidado também para não demonizar o dinheiro, as riquezas e terminar rotulando que quem é rico não vai ter a bênção de Deus. Nós não podemos ter essas interpretações equivocadas. O equilíbrio da palavra é a melhor coisa e esse equilíbrio a gente obtém estudando e praticando a palavra de Deus. Por isso, a importância da escola bíblica dominical. utilize o espaço da aula fazendo orações com os seus alunos por aqueles que estão necessitados ou que sabem de alguma necessidade de algum irmão da congregação. Quem sabe não é uma oportunidade para Deus tocar no coração e estenderem a mão e ajudar. Às vezes, alguém está ao nosso lado tão necessitado e a gente nem percebe. E também, você pode abrir um espaço para os alunos testemunharem bênçãos, obtidas pelo Senhor através da fidelidade que nós devemos ter para com Ele. A aula não é para se tomar tempo somente com essas coisas, mas, eventualmente, sendo uma sala de aula espiritual, abrir um espaço para intercessões, testemunhos, compartilhamento de experiências também é muito importante, pois isso fortalece os laços entre os irmãos. Deus abençoe a você, continua nessa marcha, dobrando o teu joelho, clamando ao Senhor uma poção revelada da sua palavra e o nome dele será glorificado. para o seu e o seu atalhar para o seu abertbol, você . Obrigado.